Em época de Natal, o Inmetro está de olho em brinquedos e enfeites luminosos, que estão fora dos padrões de segurança. A ideia é evitar acidentes e proteger o consumidor, principalmente as crianças. A fiscalização foi reforçada em lojas de todo o país. Veja na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. Fim de ano, décimo terceiro no bolso, é hora de ir às compras. Para o comércio, o Natal é a principal data. Já comprou presente para todo mundo? Todo mundo, a família toda, as crianças. Eu comprei presente para o meu filho, para os meus netos. Com essa animação toda, o consumidor acaba deixando de lado alguns cuidados essenciais na hora de escolher certos produtos, como os brinquedos, por exemplo. Quer ver? O que você está comprando? Um carrinho para o meu primo. E na hora de escolher esse carrinho com tanta variedade como a gente está vendo aqui, o que você leva em consideração? A qualidade, o preço, se ele é bonito. É, está certo, mas ela esqueceu de alguns detalhes bem importantes. O principal é este selo de identificação da conformidade do Inmetro. Além de conter informações obrigatórias, como a restrição de faixa etária, ele é a garantia de que o produto atende aos requisitos de segurança. Tem uma pecinha pequena, que a faixa etária está correta para essa idade dessa criança, porque como a gente vê aqui nesse brinquedo, tem peças pequenas, né? E também se isso aqui não é tóxico, devido à pintura do brinquedo. A Operação Especial Papai Noel, do Instituto Nacional de Metrologia, vai fiscalizar lojas em todo o país, para tentar evitar que produtos sem controle de qualidade cheguem até as crianças. Serão pelo menos duas mil ações em todo o Brasil. E não são só os brinquedos o alvo da fiscalização. Essas luminárias, mais conhecidas como pisca-pisca, também estão na mira do Inmetro. Muito comuns nesta época, elas nem sempre obedecem aos padrões de segurança e podem causar acidentes. A gente tem que observar a tomada. Os comércios que foram flagrados vendendo produtos que não atendam à regulamentação, podem ser interditados, além de terem os produtos apreendidos. E os comerciantes terão que pagar multa, que pode variar entre 100 reais e 1 milhão e meio de reais.